A largada foi às 7h30 da manhã, agradável de domingo, na Avenida Tupi. A corrida teve dois percursos, masculino e feminino, de 6 e 12 quilômetros, com a participação de 430 atletas. Todos os corredores ganharam medalhas de participação e os primeiros colocados de cada categoria receberam troféu. Cada vez maior, né? Hoje está muito em alta a questão da qualidade de vida através da saúde. E para que uma atividade física que seja mais barata e mais simples do que a corrida, né? Onde você não depende de pagar nada para ninguém, você com o seu tênis e uma rua, você já é capaz de fazer atividade. O número de corredores de rua cresce a cada ano do Brasil. Estima-se que hoje sejam 6 milhões de atletas profissionais e amadores. É o segundo esporte mais praticado no país. O primeiro, é claro, é o futebol. Aqui em Pato Branco, o circuito Sesc acontece há 11 anos. Robson Roberto Ramos foi o primeiro lugar no percurso de 6 quilômetros. Percurso pesado, né? Mas bem sinalizado, bem organizado. É isso que o atleta apresa, né? Organização e segurança para correr tranquilo. Paulo Henrique Tubeleiro, segundo lugar, também elogiou a prova. Sempre bem organizado, né? Bem disputado. É difícil manter um ritmo médio aí constante. É a famosa subida do Paz, ajudia bastante nos atletas. O retorno também na tupi ali na subida do Tigrão, um falso plano. Mas a gente supera as dificuldades, obstáculos aí, sempre dá o melhor. E no Dia Internacional da Mulher, Juliana Vieira foi a primeira colocada no percurso de 6 quilômetros. Para ela, a corrida de rua significa qualidade de vida. E comemorar sua vitória no Dia Internacional da Mulher é motivo de dupla comemoração. É importante que nós, mulheres, incentivamos umas às outras e correr é uma forma de trazer a mulher para a vida. Correndo você se encontra, você faz amizade, você se liberta e assim você se protege de malefícios que podem causar. Correr você se sente mais forte, você é unida, uma apoia a outra. É muito importante essas provas de rua. O circuito de rua do Sesc teve também a participação dos atletas cadeirantes. E após as provas de corrida, foi realizada uma caminhada pelas ruas do Anel Central de Pato Branco.